Deu café, um cigarro, que eu tô meio levando nesta fada. Hoje vou ver se não sabe. Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tão sofrendo Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tão sofrido Eu tenho tanto carinho Amor 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 amado Amor Eu vou te esperar Amor Eu ando tão sofrendo Amor Eu juro que eu vou Eu juro que eu não sinto nada Amor 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 Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tão sofrido Você falou que vai voltar Volta logo Eu ando tão sofrido Eu tenho tanto carinho Amor Amor amado Amor Eu vou te esperar Amor Eu ando tão sofrido Volta vem me ver Vem tirar de mim Esse gosto amargo Oh, vem me devolver O gosto de viver Sem você meu amor Eu juro Eu juro que eu não sinto nada Oh, volta vem me ver Vem tirar de mim Esse gosto amargo Oh, vem me devolver Vem me devolver O gosto de viver Sem você meu amor Eu juro que eu não sinto nada Eu juro que eu não sinto Eu juro que eu não sinto nada 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 Eu juro que eu não sinto nada